Vai autorizar, autoriza agora Ricardo Márcio Ribeiro, está rolando a bola, começa Remo e Paissandu, Paissandu e Remo. Tá chegando lá o Eduardo, hein? Numa boa linha de fundo, chegou o Eduardo, bateu direto, agora vai passando pela linha de fundo! Juan, aí o Capela, Jonathan, a metida, além do Cearense, a Cê se atirou! Boa! Alegria, 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 torcida azulina! Festa para o Leandro Cearense! Aí o Eduardo Ramos tenta puxar o Paissandu para o ataque, vai embora o Eduardo Ramos, hein? Fazendo a fila, a metida, vai chegar de java, preparou, atirou direto, a bola passou! Paissandu pela linha de fundo! Caiu o papão de novo, Eduardo Ramos, o levantamento na área, a bola subiu e desceu, a cabeçada! Olha o Remo, com o Leandro Cearense, ajeita, ele é perigoso, rolou para Ramon, Capela atirou e agora passa com perigo! São os últimos instantes do primeiro tempo, o Pikachu demorou, meteu para o Yale, para o Pikachu e agora o gol de empate, saiu o Fabiano! Sensacional o goleirão Fabiano! Davi, o Paissandu, hein? Com o Djalma, Djalma adiantou, meteu ali na área, chegou lá o Eduardo Ramos, o árbitro vai dar o quê? Apenas o escanteio ali, Leandro Cearense! Demorou, vai fazer a metida para o Alexi Juan, bom momento, chutou para o gol direto, olha a defesa do Paulo Rafael! Criando um problemão ali para a zaga do Paissandu, que volta a Gaibu, meteu para o Rafael Oliveira, ele vai na linha de fundo ainda, Rafael bateu para o gol, agarrou o Fabiano, largou, entrou o Djalma! Alegria! Alegria, 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 torcida bicolor! Festa para o Djalma! Vai fazer o levantamento na área, buscando o Rafael Oliveira, olha aí de primeira, defendeu o Fabiano! Fugiu do Henrique, bom momento, o João Neto vai rolar, meteu para o Pikachu, preparou, bateu para o gol, entrou o Rafael Oliveira pela linha de fundo! Fisicamente já está exausto ali, né? Entrou o Clebson, olha aí o Clebson, ajeitou, preparou, bateu para o gol direto, gol! Gol! Alegria! Alegria, 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 torcida solina! Clebson! Galhado rolando ali para o Clebson, agalhado, grande momento! Tá aí Galhado, chegou, bateu para o gol, defendeu o Paulo Rafael! Olha lá o João Neto na linha de fundo, cruzamento, a cabeçada, a bola passou! Não, não! Tive a impressão que ela passaria, Fabiano! Foi espetacular ali! Clebson ajeitou, preparou, bateu para o gol direto, defendeu lá! Gol, defendeu outra vez o Paulo Rafael! Vai chegar lá o Thiago, Costa e a bola saiu! Os dois se agrediram agora, hein? É lance para cartão vermelho, não tem outra alternativa ao árbitro, hein? Está expulso o Thiago Costa! Cartão vermelho também para Jonathan, número 8 do Remo, hein? Demora, segura bem a bola o Bruno! Ele vai para a área metida, para o Rafael ali na área e o pênalti! Não, não, o árbitro mandou seguir, tive a impressão, reclama a torcida bicolor! E o Remo está classificado para as finais da Taça Estado do Pará, o Papão está fora! Durante a semana muitos problemas, mas o grupo mostrou que é forte, jogou com confiança, jogou com personalidade, logicamente que o jogo foi muito difícil, um grande adversário, campeão do primeiro turno, né? Mas, enfim, a gente se empenhou, se aplicou e conseguimos um resultado importantíssimo para as nossas pretensões, né? Que é garantir a vaga na final do turno! Cedemos um pouco, muito espaço, não estávamos acompanhando o jogador, estávamos marcando a bola, perdendo muito a segunda bola, por isso o clube do Remo ainda teve outras situações de perigo ali no primeiro tempo, no segundo tempo, fizemos o gol, depois tivemos duas chances com o Rafael para ter virado e acabamos pecando ali naquele detalhe, na troca, na substituição, onde acabamos fazendo o segundo gol, o que prejudicou a reação. Agora é trabalhar os nossos erros aí, preparar o time para o jogo da Copa do Brasil e depois aí sim, reconhecendo já o outro finalista, pensar no campeonato estadual.